Eu vou fazer aqui um vídeo que eu acho que vai ser bem amplo, que vai ser uma vídeo-resposta aí à vídeo-pergunta do Bernardo, do canal B Matemática, onde ele deixou a seguinte pergunta. Você seria a favor de uma multa pesada a quem negligenciar focos de dengue dentro de sua própria residência? Isso afronta o direito à propriedade? Primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, que propriedade privada é um direito natural, você já nasce com ele, porque a sua primeira propriedade privada é o seu corpo, e você faz o que você bem entender com o seu corpo. Se você não tivesse direito natural à propriedade privada, você não teria autonomia, você não poderia decidir o que fazer com o seu corpo, se movimentar, ou que trabalhos você iria realizar. Por isso que é importante o direito à propriedade privada, e é daí que você realiza o seu trabalho também, e o fruto do seu trabalho é a sua propriedade, de mais ninguém. Esse é o erro dos socialistas, que querem deturpar esse direito, e dizer que os meios de produção têm que ser socializados, que o Estado tem que ser dono. É um desastre completo, como a gente já viu na história. Mas vamos voltar à questão da propriedade privada. Então, ninguém tem o direito de violar a propriedade privada alheia, ninguém tem o direito de invadir a sua propriedade, a menos que você esteja agredindo terceiros. E aí vamos entrar aí na questão da dengue. Que muita gente vai se apressar e dizer que o foco de dengue é uma agressão a terceiros. Eu vou dizer por que não. Primeira pergunta que você tem que fazer. Um recipiente com água parada necessariamente resultará em um foco de dengue? A resposta é não. A outra pergunta, vamos supor que esse mesmo recipiente continua com a água, e aí, a partir daí, temos um foco de dengue, que pode ser detectado. Isso, a pergunta é, necessariamente vai causar dengue em alguém? A resposta é não. Aí eu parto para a terceira pergunta. Vamos supor que, então, você tenha o foco de dengue na sua casa, e alguém, por exemplo, um vizinho tenha contraído, ou desenvolvido dengue. Isso significa que, necessariamente, esse mosquito que transmitiu a dengue para essa pessoa, para esse vizinho, ele usou aquele seu foco de dengue para isso? A resposta é não. Pode ser que sim, pode ser que não. Você não pode, não tem como você provar isso. Ou seja, onde eu quero chegar? Estamos falando apenas de um perigo potencial. Potencial, o que significa? Ele pode acontecer, não quer dizer que ele vá acontecer, e muito menos, quer dizer que você foi o responsável por aquilo. Então, a pergunta do Bernardo, ela pula todas essas etapas, né? E, simplesmente, ela adota o que a gente já está acostumado. Ou seja, se você tem foco de dengue, então, está errado, você tem que eliminar. Quando, na verdade, aquele foco de dengue não, necessariamente, vai representar uma agressão a terceiros. É isso que tem que deixar claro. E aí, o Estado, que sempre escolhe as soluções mais burras, usando a força bruta, ele, simplesmente, vai fazer o quê? O que ele já tenta fazer hoje e fracassa brilhantemente. Ele vai colocar, sei lá quantos milhares de fiscais para entrar de casa em casa. Tem casos absurdos, como o do Rio de Janeiro, onde eles aprovaram, se eu não me engano, uma lei para que a casa fosse arrombada, quem se negasse a deixar entrar, eles poderiam arrombar a casa e entrar a força. Ou seja, isso aí é uma violação absurda, porque é a mera suspeita, né? Ou constatação de algo que não necessariamente vai causar um problema a alguém e, simplesmente, eles querem usar a força bruta para impedir isso. Seria tão lógico quanto você matar um cachorro com leishmaniose visceral, apenas porque isso aí pode afetar o humano. E, no entanto, muita gente aí, né, inclusive já tem um caso aí que eu estou mostrando aí, coloquei o link na descrição, onde o cachorro foi sacrificado por fiscais do Centro de Controle de Zoonoses. É o mesmo princípio, ou seja, eles acham que aquilo lá é um problema, eles definem aquilo como sendo um problema e usam a truculência estatal. Então, muito cuidado quando vocês defendem isso, porque, a partir do momento que vocês defendem que o Estado pode usar toda a força bruta para combater focos de dengue, para usar a força bruta para sacrificar cães com leishmaniose, ou qualquer outro suposto perigo, né, ou ameaça que o Estado considere, então você está dando mais poder ao Estado e daqui a pouco vai chegar uma hora que o Estado vai achar bem razoável, né, justificável até instalar câmeras nas casas de todos, né, monitorar tudo e todos, o tempo todo, vai ser um verdadeiro Big Brother. Na verdade, assim, isso até já acontece, né, você vê os Estados Unidos monitorando o e-mail e mensagens de todo mundo, em nome da segurança, né, é isso que vai acontecer no final das contas. Se você é ingênuo para defender que o Estado vai combater algo que você considera uma ameaça, no final é isso, é um Estado Big Brother. E se vocês ficarem nessa história de querer culpar as pessoas e puni-las por um perigo potencial que elas possam causar, daqui a pouco o Minority Report vai ser realidade no mundo inteiro, né. Então, o que que eu... a primeira resposta que eu dei no vídeo do Bernardo foi a seguinte, eles estão atacando o veículo, né, o vetor que seja o mosquito, eles não estão atacando o vírus, né, e por que que eles não atacam o vírus? Por que que eles não pegam todo esse dinheiro, já que vai ser gasto esse dinheiro? Por que que não investe, então, em uma forma de atacar o vírus que é o verdadeiro causador? Não seria muito mais lógico? Então, veja essa notícia. Cientistas criam um mosquito que não transmite o vírus da dengue. Ah, sim, tá alterando o mosquito? Sim, mas de certa forma tá atacando o vírus. Pesquisadores introduziram o Aedes aegypti e a bactéria que bloqueia a multiplicação do vírus dentro do inseto. Introduzidos na natureza, esses mosquitos se tornam a maioria. É uma solução muitíssimo mais elegante essa, né, e que não usa a força bruta, e nem viola a propriedade privada de ninguém, do que ficar entrando de casa em casa. Até porque, como eu falei, vocês acham que os focos de dengue estão apenas nas casas? Então vocês são ingênuos. Por que que vocês não olham nas ruas? Por que que vocês não olham nas árvores? Alguém tá examinando cada árvore pra ver, por exemplo, se de repente tem um galho ali que tá com uma rachadura e ali acumula água e virou um foco de dengue? Ninguém faz isso. Agora, os moradores, as casas, não. Esses são severamente fiscalizados. Eu vi até uma mensagem aí do Elísio Victor, né, eu tomei a liberdade de pegar essa mensagem que ela tá pública. Então ele é um dos que trabalha com prevenção da DEM e ele diz que não adianta nada o trabalho dele, porque eles voltam e a pessoa realmente não se importa, como ele falou. E é direito dela não se importar, né? Aí você vai dizer assim, ah, mas é um risco, é um risco pra todos, é um absurdo, não sei o quê. Bom, então você quer que as pessoas, elas tenham uma conduta baseada no risco que você considera? Quer dizer, se eu falar, por exemplo, o seguinte, ah, o sujeito que tá pulando de paraquedas, ele tem um risco de cair em cima de alguém, né? O cara que tá pilotando um helicóptero, um avião, ele tem um risco de cair e matar um monte de gente, mas ele aceitou esse risco, entendeu? Não é porque você tem medo de avião, ou você tem medo disso, ou medo daquilo, que você tem que impor o mesmo critério. Em relação aos fiscais também, é tão inútil, porque o que adianta o cara entrar? O cara vai examinar cada canto da casa, né? Obviamente, ele vai no quintal, vai nas áreas expostas. Mas, e por exemplo, ele vai subir no telhado, ele, de fato, no telhado, não tô dizendo pra ver a caixa d'água, mas ele vai subir lá no telhado, onde estão as telhas, pra examinar o telhado inteiro, pra ver se tem foco de dengue, ele não vai fazer isso. Então, essa fiscalização é idiota, é inútil. Agora, voltando, outra notícia, vacina contra dengue pode chegar ao mercado de 2015, ou seja, onde eu quero chegar? O problema da dengue, ele tem que ser encarado como uma oportunidade pro mercado, e não um problema que o Estado tem que solucionar. E essa é a crítica que eu faço a muitos cientistas, porque é lindo e maravilhoso o cientista descrever todo o ciclo aí da dengue, né? De onde ela vem, como é que ela é transmitida, etc, etc. Só que o problema é quando o cientista, ele quer se meter justamente com a política e achar que, devido à conclusão dele científica, então aquilo tem que ser enfiado goela abaixo de todo mundo. E todo mundo tem que participar da sua grande e brilhante solução, que quase sempre vai passar por coerção, por força bruta. Lembrando, quem usa força bruta é burro. Por quê? Porque você não tá solucionando o problema de forma elegante, você tá violando a liberdade individual alheia. É o mesmo, por exemplo, até o Claro citou, o mesmo aí que vai ser contra, por exemplo, o motorista embriagado. Dizendo assim, não, nós temos que fiscalizar. O que adianta vocês fiscalizarem? Hoje eu já sei onde estão as blitz. Aí eu posso desviar das blitz, simplesmente. Eu não tô falando eu porque eu não bebo, mas o sujeito que tá bêbado. Então, não vai adiantar nada proibir isso. E outra, qual seria a solução, então, no caso de motorista bêbado? É simples. É carros autodirigíveis ou carros com sensores de colisão. A tecnologia que vai resolver. Da mesma forma que eu falei. A ciência, mas sem usar força, vai resolver essa questão. Aí o Clário, como sempre, vai usar exemplos extremos, né, pra validar a sua defesa do Estado. Só que é um desastre, porque quando ele tenta fazer isso, ele se esquece do que acontece hoje em pleno estatismo. Ele cita, por exemplo, o sujeito lá, um exemplo, um caso hipotético, onde o sujeito joga lixo radioativo. E aí, onde está o Estado pra proteger? Bom, aí eu digo, Clário, o que o Estado fez na época do Sérgio 137? Não fez nada. Só foi descobrir depois que pessoas tinham sido atingidas. O que o Estado fez lá em Chernobyl? Não fez nada. Tem até lobos radioativos andando lá na região até hoje. O que o seu querido Estado lá no Japão fez em relação ao Fukushima? Cadê? Aconteceu, e aí? Cadê o Estado pra impedir isso? Não, não adiantou nada. Ou seja, o que você tem medo já existe hoje. Então não adianta ficar citando casos extremos de coisas que já ocorrem hoje. Isso aí é estupidez total. Mas, em um ambiente privado, certamente estaríamos todos muito mais seguros. Porque não haveria espaço público para as pessoas irem e virem à vontade e fazer o que elas bem entenderem. Cada um no seu espaço privado, ruas privadas. E aí sim, quem quer jogar lixo radioativo vai ficar limitado à sua própria propriedade privada. Não tem como simplesmente fazer isso num ambiente do outro. E aí se aplicam as regras privadas daquela região. Não precisa de um Estado determinando regras mirabolantes em um país inteiro. Cada região, cada espaço privado vai ter suas regras. Agora, além das soluções que sejam tecnológicas, científicas, que eu apresentei, uma solução extremamente simples e que não precisaria do uso da força. Que é a solução baseada em incentivos. Por exemplo, vamos supor que o seu vizinho tenha lá um foco de dengue. Então, simplesmente, o que você pode propor? Em vez de você invadir a casa dele e querer uma multa pesada, e querer prender o cara, e querer fazer isso e aquilo, por que você não fala o seguinte? Olha, eu vou te pagar um tanto e você vai acabar com esse foco de dengue. É um incentivo, ele vai achar ótimo poder ganhar dinheiro. A gente assina um contrato, você está comprometido aqui a não deixar mais focos de dengue, e a partir do momento que ele assinou esse contrato voluntariamente, ele se compromete a não repetir o erro. Aí sim, baseado no contrato, vai ter consequências, porque foi algo que ele aceitou. É diferente, diferente de chegar lá a autoridade, que é uma arrogância, chamar o sujeito de autoridade, e falar que vamos invadir a casa e vamos fazer acontecer. Para finalizar, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, como a tecnologia muda a sociedade, não os políticos, do canal Libertarianismo Plus, para vocês entenderem que quem realmente revoluciona o mundo, quem realmente soluciona os problemas, estão envolvidos com a tecnologia. E a política não vai adiantar nada, a política só vai servir para atrapalhar e impor pseudo-soluções. Então, quando vocês estiverem diante de um problema, procurem a solução tecnológica, e uma solução que não envolva coerção contra pessoas pacíficas, que não estão agredindo ninguém. Então, vamos lá.